Galera, passamos de mais um metro... O que é isso? É um bosta! É um bosta! Opa, mano! Opa, mano! Eita, nós! Estou aqui com mais um vídeo, pessoal, e novamente cá estamos aqui com a série Confinados, junto com a minha querida amiga... Eita! Foi batista? É porque... Tem uma coisa muito séria comigo, foi batista, que a gente teve uma transfusão. Eles mudaram de corpo, mas eu estou aqui com a Moncase, galera, e galera mano, acho que a gente descobriu o segredo. A gente ficou procriando galinha aqui por horas. Olha lá, olha o tanto de ovo que já tem aqui embaixo, ó, mais cinco E daí a gente... Tô louca de ovo aqui, ó A gente tacava os ovinhos assim, ó, pra procriar as galinhas. E eu combando essas galinhas, deixa eu fazer aqui uma espada. A gente ganha fúria. Né, Mon? É, tem várias habilidades que a gente pode pegar. A gente pode pegar triple kill, pode pegar fúria, double, etc. É isso aí. E o que que a gente vai fazer? Mano, eu vou começar a combar essas galinhas e a gente vai ganhar muito... Frenético! Muito rage, rage, rage. E aí, o que vai acontecer? Acho que a gente vai conseguir abrir a porta, tá bom? Então, mano, vamos lá. Adentrei aqui, ó. Ó, ó. Eu vou viver frenético com as galinhas. Ó, tá subindo ali, tá vendo? Pau, pau. Você precisa de qual? Mano, eu vou combar todas aqui e vou correr lá pro bagulho pra ver se a gente consegue abrir a porta. Na verdade, tem um negócio certo lá, tipo, dizendo rage, massacre, triple, alguma coisa do tipo? Tá, tá escrito rage. Lá? Então você tem que ficar com rage, olha ali, ó. Fury rage. Pode parar já ali, ó. Rage. Olha lá, vou tentar abrir aqui, vem. Vamo. Vambora! Vamo ver se a gente consegue abrir, galera. Mano, se não for assim, eu vou chorar. É pra cá? Eu vou chorar junto. É pra cá? Não sei. Sempre seguindo reto. Acho. Aqui, ó. Não, acho que é. Ah, errei. É pra cá, ó. Aqui não. Aonde? Aqui, ó. Sobe aqui. Deixa eu ver. Subi. Não, é do outro lado, do outro lado, do outro lado. A gente tá perdido aqui dentro da rua. Não, é que aqui é muito confuso essa selva, galera. Ali, ó. É aqui, ó. Pelo amor de Deus. Ó. Pum, pum, pum. É aí? É aqui, é aqui. Olha, nem eu tô vendo. Aí, tá aqui. Vamos ver. Agora. Ih! Aí. Jesus falou com nós, galera! Então, vamos lá. Ah, porque eles eu vou morrer. Cogumelo, cogumelo. Você, você... É cogumelo. Cara... Caraca, mano. É pra fazer sopa de cogumelo, a gente não precisa mais de galinha. Por que galinha? Por que galinha? Mas eu tenho aqui, ó. Cadê? O que é isso? Não, eu vou pegar pedra aqui. É aqui, ó. Você guardou carvão? Pega a pedra aí. Pedra não. Madeira. Você guardou coisa? Carvão? É. Nem peguei carvão. Então, tá. Aqui eu vou fazer o craft tables aqui. Galera, passamos de mais um metro... O que é isso? É um boss! É um boss! O Spock é um boss! Um boss! Matei. Sério? Sério. O que que era o boss? Jack, o nome dele. Ele saiu voando com uma abóbora na cabeça e de esqueleto. Mano, eu tomei uma só, velho. Caramba, você viu o boss e chegou a ver ele? Não. Mano, eu acho que quem tá aí assistindo o vídeo conseguiu ver. Mano, eu fiquei maluco, velho. Mano, eu tava lá na inocência pegando os bagulhinhos. Cadê o bagulho? Pessoal, até deu uma habilidade especial ali pra mim, ó. Qual habilidade você tem? Wrenchless, que o inimigo é o Under-Death-Santo-Health. Mais 25 dias que eu peguei. Mano, eu vou ficar aqui agora, aqui no cantinho, ó. No cantinho, aí. No cantinho, mano. Nossa, ele saiu voando feito uma abelha do lado pro outro. Não, detalhe, em vez de ele vir bater na... Ai, eu muquei. Ai, ai, ele de novo, ele tá de novo aí. Cadê, cadê? Ai, muquês, ajuda. Ajuda, muquês. Bata ele, bata ele. Cheguei. Olha lá o bichinho, olha lá. Meu Deus do céu. Olha, ele deu esmeralda. E golden nugget? Não, agora eu vou ficar preparado. Eu vou ficar preparado. Por que ele veio primeiro em mim? É porque ele gostou mais de você. Ele te achou mais saliente. Né? Mano. Não pode. Mas, Spock, ele me deu o golden nugget, que é o que a gente precisa, não é? Pra trocar com o villager ali? É verdade. Deixa eu adentrar aqui. Ai, nasceu de novo, nasceu de novo. Corre pra fora. Vem pra fora. Morri. Vale seu. Aqui. A gente tem que pegar. O que que... Matei. A gente... Vai, Spock. Pessoal, você conseguiu o golden nugget. Consegui o golden nugget. Toda vez que você upa de level, eu não entendi isso direito, parece que você ganha o golden nugget. Eu tô clareando os bagulho aqui, ó. Acho que ele é um baú spawnável. Não de... Mas é interessante isso aí. Ele não tem fim, velho. Ah, tem um baú ali, ó. Deixa o baú. Aonde? Aqui ali, ó. O que que tem aí? Nossa, muito golden nugget. 23. É o que a gente precisa. E tem uma passagem aqui, ó. Sério? Sério. Ai. Ai, passamos. Olha só. Kills. A gente tem que... A gente tem que ter 250. Você tem 210, Spock. Tem 210. Só tá pouco. Então, mano, vamos pegar 250 kills. Embora. Naquelas galinhas lá. Acho que conta. Aqui, aqui, aqui. Uh, boss aqui. Mata o boss, mata o boss. Vou pegar uma kill. O que? Uh, uh. Matei. Mais, Spock. Corre daqui. Corre, Jesus. Vem embora. Corre daqui. Meu, você tá louco, cachorreira. Nunca imaginei que essa ia ser minha vida de ovelha. Aqui, ó. Será que eu tenho que assassinar minhas ovelhas? Ó, as ovelhas aqui, ó. Vou matar as ovelhas. Tchau, ovelha. Tchau, ovelha. Elas estavam sem a mão, Spock. Não, a gente precisa. Tristeza. Faltam mais cinco. Mais cinco. Passagem era pra lá, ó. Pra cá, ó. É o mesmo. Aqui tem galinha ainda? Tem, tem galinha, claro. Aí, ó. Aí, ó. Pronto, 220. Não, é, 250. Que você precisa. Ah, não. A gente vai precisar de mais kills, Spock. Por quê? Porque você tá só com 222. É verdade. Caraca, vou ter que farmar os esqueletinhos lá. Vamos farmar os esqueletinhos. Vamos lá pra início do mapa. Você lembra como é que vai? Aqui, ó. Aí, conseguiu mais um. Uma galinha. Cuidado com o villager. Villager, fica aí, boladinho. Eu tenho muito golden nuggets. É, eu também, eu também. Eu tenho um seis. E você? Seis? Eu tenho 29. Ah, ainda acho que não é suficiente, não. A gente precisa de bastante. Agora eu tenho que matar os esqueletos aqui, irmão. Você tem frangão aí? Vou pegar aqui, irmão. Tem um cru. É cru? Não tinha que assar, irmão. Eu tenho madeira aqui. Eu vou fazer um fornalho aqui mesmo. Enquanto você tá matando aí, trabalha aí. Só deixa eu comer aqui os frangão. Olha lá, fiquei encaixumbado. Olha lá. Encaixumbado. Fui encaixumbado. Fica aí. Pronto, fiz bastante fornalho. Fiz uma espada melhor. Caramba. É, eu tenho uma espada de ferro. Olha aqui, olha aqui. O boss dropou. Ah, DMK. Nossa, moça. Eita, tá no cotoco. Mas vamos lá. Vamos que dá, né? Vou pegar carvão. Aproveitar que eu tô aqui. Pegar um pouco de carvão. Batei mais dois. Caraca, falta muito, mano. Galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui armando os esqueletos. E daqui a pouco eu volto, tá bom? Galera, voltamos aqui. Mano, estou com uns 251 kills. E peguei dois frangão aqui. Deixa eu encher a pança. Tem frangão embaixo também, ó. Olha ali embaixo. Encher a pança aqui. Opa, Mukase. Agora vamos. Embora. Agora a gente vai pra onde? Esqueci a porta. Pra cá, ó. Pra cá. Vamos correr pra cá. Ah, é aquela que a gente acabou de abrir, né? É. Galera, duas portas e um vídeo só, mano. Mano. É evolução isso aqui. É evolução. E lembrando, galera. Se vocês querem que essa série de confinados continue, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Spock, Spock. Oi. Não, antes de você terminar. Antes de você terminar. Oi. Como é que a gente vai ter outras galinhas? Eu tenho um ovo, mano. Eu tenho um ovo. Eu não tenho nenhum. Ih. As galinhas são extintas agora, Jesus. É. Ih. Foi triste. As ovelhas também. Meu Deus. Galera, vai de mal a pior. Não, mas calma que a gente vai achar mais pra frente. Mais pra frente a gente acha. Agora tem que sair com... Vamos terminar a sua frase agora. Não, eu só ia falar. Se você gostou do vídeo aqui, ó. Gosta da série, deixa aquele like boladão. Se inscreve lá no canal da Moon. E vamos abrir aqui, ó. Abre as portas do paraíso, Spock. Ah, não é. Ah. Não abriu, não? Ah. Ah, é. Jesus falou de novo. Level 55. Ah. Falta... Ah. Pouco, falta pouco. Eu não sei o que que tem lá na frente. Eu fiquei triste agora. Ai. Que triste. Tá vendo alguma coisa? É alguma coisa sinistra ali, ó. Você pode ver ali. É, é, é. Tem alguma coisa luminosa ali. Mas, então, galera. Vamos ficar por aqui com esse vídeo. Faça o seguinte. Se você quer o próximo capítulo, já deixa aquele like boladão. Então é isso. Moon, quer falar alguma coisa? Tchau. Falou. 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 Falou.